Você sabe quem eu sou, adivinha seu doutor Dê um pulo no passado, busca seu interior Quem professa em tanta gente e até pisa em outros maras Não vai saber de repente quem será esse rapaz Se ainda não sabe quem sou, eu refleto a sua memória Uma madrugada fria, começava a nossa história Uma moça desalida Dessas pobres de Tarot Que pediu uma carona Era frio e estava só O meu coração morreu Foi muita vontade até Mas voltou um pouco da O pão e o café De um hotel de quinta-cance Minha mãe amanheceu Não estava mais sozinha Porque já existia eu Viajei naquele tempo Dia e noite, noite e dia O nome dela, o Senhor não lembra Eu sou filho de Maria Que não me chamem de meu filho Que talvez não seja perdoa Pois o pai que eu me deu Foi o mundo que foi a luz da liberdade De um hotel de quinta-cance Pela mal me conheceu Pois por falta de um padrão O meu barco era você O meu barco era você Que talvez não seja perdoa O meu barco era você Que talvez não seja perdoa Ou seja perdoa Ou seja perdoa Ou seja perdoa